Pessoal, hoje segunda-feira, décima quarta semana de aula virtual. Segunda-feira, aula de matemática, apostila 8, análise combinatória. Neste terceiro vídeo, nós vamos trabalhar com o item 4, arranjo, e o item 5, combinação, visto na aula passada. Veja que na aula de segunda-feira da semana passada, eu coloquei estas questões para que após a explicação, vocês alunos do curso aprovação pré-vestibular pudessem fazer em casa. Temos aqui um total de 20 questões, onde vamos resolvê-las em mais dois vídeos. O vídeo 3, este agora, e a posteriori, o vídeo 4, onde encerraremos tudo de análise combinatória. Vamos para a questão 16 da apostila 8. É uma equação que envolve arranjo e combinação do item 4 e 5 visto na aula anterior. N, P de arranjo, N, P de combinação. 5 fatorial, por 5 menos X fatorial, 6 vezes 5 fatorial, cuidado, N menos, parênteses, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Veja que eu posso cortar esse 5 fatorial, ficaria 1, 5 menos X fatorial, 6 sobre 5 menos 5 mais X fatorial, menos com mais 5 menos 5, menos com menos X fatorial, vezes 5 menos X fatorial. 1 sobre 5 menos X fatorial, 6 sobre X fatorial, 5 menos X fatorial. Veja que eu posso cortar esse 5 menos X fatorial, aqui eu posso cortar 5 menos X fatorial, ficaria 1, 6 sobre X fatorial. Faça para cá multiplicando, X fatorial é igual a 6, X fatorial é igual a 3 fatorial, porque 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6, corta o fatorial e a resposta desta letra A da questão 16 será 3. Letra B da questão 16, combinação N por 1, N fatorial, N menos 1 fatorial, por 1 fatorial, N fatorial, N menos 2 fatorial, por 2 fatorial, que é igual a 6. N vezes N vezes N menos 1 fatorial, N menos 2 fatorial, visto que 1 fatorial vale 1, N vezes N menos 1, vezes N menos 2 fatorial, por N menos 2 fatorial vezes 2, visto que 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Simplifica aqui N sobre 1 Simplifica aqui N ao quadrado Menos N sobre 2 Igual a 6 N vezes N, N ao quadrado N vezes menos 1, menos N Tirando o mínimo 2 Por 1, 2 vezes N 2N 2 por 2, 1 vezes N ao quadrado Menos N 2 por 1, 2 vezes 6 12 N ao quadrado 2N menos N N, menos 12 igual a 0 Uma equação do segundo grau Delta igual a 49 N é igual a Minus B que é 1 Mais ou menos raiz quadrada de 49 7 sobre 2 N linha E N duas linha 6 por 2, 3 E menos 8 por 2, menos 4 Veja que o 3 serve com resposta Jogando na original da positiva E o menos 4 não serve Visto que jogando na original da negativa E não tem fatorial negativa A solução desta questão Por coincidência Também será o número 3 Letra C Da questão 16 Arran x2 x fatorial por x menos 2 Fatorial igual a 42 x tira 1 x tira 1 x menos 1 tira 1 x menos 2 fatorial x menos 2 fatorial Que é igual a 42 Simplifica x ao quadrado Minus x menos 42 Que é igual a 0 Uma equação do segundo grau Delta 1 Mais 168 Delta 169 x Minus B Minus com menos Mais 1 Mais ou menos raiz quadrada de 169 13 Sobre 2 X linha e x duas linha 14 por 2 7 Minus 12 por 2 Minus 6 7 Torna o original positivo 7 E minus 6 Não serve Pois torna o fatorial negativo E não existe Por isso que a resposta Dessa letra C Da questão 16 Será 7 Questão 17 Da nossa apostila 8 De análise combinadora Sobre uma reta Marcam-se 8 pontos 8 Sobre uma reta Paralela A primeira Marcam-se 5 pontos Uma boa questão de análise combinatória Quantos triângulos Quantos triângulos obteremos unindo 3 a 3 3 a 3 Não Forma triângulos Pois são colineares Pois são colineares Combinação 8 por 3 Que não formarão triângulos 8 fatorial 8 fatorial 5 fatorial 5 fatorial 8 menos 3 Por 3 fatorial Vamos simplificar Corta aqui Corta aqui 56 triângulos 56 triângulos Que não é possível Pois está sobre uma reta Veja que esses 3 Não formam Triângulos Pois Está Em uma reta São colineares 5 fatorial 5 menos 3 2 Por 3 fatorial 5 vezes 4 Vezes 3 2 Vezes 1 Vezes 3 Corta, corta 10 Não serão triângulos Pois está Em uma mesma reta Seja que se esses pontos No total de 13 pontos Quantos triângulos seriam formados Se não tivesse Sobre duas regras 13 pontos 8 e 5 13 Tomado 3 a 3 13 fatorial 3 menos 3 10 Por 3 fatorial 13 12 11 10 3 vezes 2 2 vezes 1 Corta, corta 13 Vezes 12 Vezes 11 1716 Sobre 6 Dividido por 6 286 triângulos Seria formado Se esses 13 pontos Não estivessem Sobre uma reta Em suma Quantos triângulos Na verdade Podem ser formados Nessa situação 286 triângulos Se não estivessem Nenhuma reta Menos 56 Que não formarão Porque esses 8 pontos Estarão na primeira reta Menos 10 Que não formarão Porque estarão Na segunda reta 286 Menos 56 Menos 10 220 Triângulos Poderão ser formados Se 8 pontos Estão em uma reta E 5 pontos Estão em outra reta Paralela à primeira Esta será a resposta Desta questão subjetiva E uma questão Muito boa De combinação Questão 19 Da nossa apostila 8 15 alunos Participam De um sorteio Promovido pelo professor De matemática Se ele Dispõe De 3 prêmios Distintos 3 prêmios Diferentes De quantas formas Poderão ser escolhidos Os alunos Pergunto para vocês A ordem de escolha Altera no resultado Não tijuna Então nós temos Uma combinação De 15 Alunos Tomado 3 a 3 NP 15 fatorial 15 menos 3 12 fatorial Por 3 fatorial 15 vezes 14 Vezes 13 Vezes 12 fatorial 12 fatorial 3 vezes 2 Vezes 1 Corta Corta 15 vezes 14 Vezes 13 2.730 Dividido por 6 2.730 Dividido por 6 455 Possibilidades De sorteio E esta será a resposta Desta questão De análise combinatória Questão 20 Da nossa apostila 8 Ao final de um efeito De confraternização Entre amigos Foram trocados 15 apertos de mãos Se cada pessoa Cumprimentou Todas as outras Quantos amigos Estavam presentes? N Número de amigos Presentes Justamente É o que eu quero Veja que os Comprimentos Foram 2 a 2 N alunos Tomado 2 a 2 No final 15 Comprimentos Veja N N N Sobre 2 N N2 Linha 6 E Menos 5 Número de Pessoas envolvidas Não pode ser negativo Por isso Por isso Por isso que a resposta Desta questão Seria 6 Pessoas Envolvidas Questão A ordem A ordem A ordem altera o resultado Não Então estamos falando De uma Combinação 8 por 1 bola Combinação Veja que eu já coloquei Uma bola Na urna 1 Na urna 2 Eu vou colocar 7 bolas Agora 3 a 3 E na urna 3 Veja que eu já coloquei 1 na primeira E 3 na segunda Ficou 4 a 4 Na terceira Eu pergunto Nós vamos usar A regra do I Ou a regra do O Veja que é Esta hipótese E esta hipótese E esta hipótese É uma E a outra Se é a regra do I Combinação 8 por 1 Vezes Combinação 7 Por 3 Vezes Combinação 4 Por 4 Calculando A combinação 8 por 1 Que é 8 7 por 3 Que é 35 E 4 por 4 Que é 1 Ficaria 8 vezes 35 Vezes 1 280 Possibilidades Seria A resposta Fomos para a questão 22 Da nossa apostila 8 Uma boa questão Da Unicamp De São Paulo De quantas maneiras Pode ser escolhidos Três números naturais De 1 a 30 De modo que a soma Desses números Seja par De 1 a 30 Nós temos 15 números pares E 15 números ímparas Primeira hipótese A primeira hipótese Para que a soma De 3 números Seja par Seria Todos eles pares Se eu pegar a primeira hipótese Todos os 3 Os 3 números pares O resultado O resultado Da sua soma Será par Uma combinação De 15 números Tomado 3 a 3 Visto que nós temos 15 números pares Combinação 15 por 3 15 fatorial 12 fatorial Por 3 fatorial 15 vezes 14 Vezes 13 Vezes 12 Por 12 3 vezes 2 Vezes 1 Corta Corta 15 vezes 14 Vezes 13 2.730 Dividido por 6 Daria 455 números Tomado 3 a 3 Todos eles pares Ou Preste bem atenção No que eu estou dizendo Ou Segunda hipótese Não seria I Qual vai ser a segunda Hipótese Dois números Ímpares Veja I Um número Par Dois números Ímpares 3 mais 5 Dois números Ímpares Com um par 2 3 e 5 8 E 2 10 Veja que aqui Dá realmente Um número par Se eu vou pegar Se eu vou pegar Dois números Números simples Simples Combinação 15 por 2 E E um número par Combinação 15 por 1 Combinação 15 por 2 105 Combinação 15 por 1 15 105 multiplicado por 15 15 por 1 575 Possibilidades Veja que nesta questão Nós dissemos Primeira hipótese Ou Segunda hipótese Se é ou Mais Mais de ou Visto Na parte Explicatória Lá na segunda Feira Da semana passada Primeira hipótese 455 Segunda hipótese 1575 Somando 2030 Possibilidades De que esse número Seja par Uma boa questão De combinação Questão 24 Da nossa apostila 8 Em um grande salão Há Cinco portas Cinco portas Calcule o número De modos diferentes Desse salão Encontrar-se aberto Isto é Com ao menos Uma porta Aberta Cuidado Para que ela esteja Só com uma porta Aberta E o salão Vai estar aberto A ordem não altera Pode ser o primeiro Segundo Terceiro Quarto Ou quinto Então estamos falando De uma combinação Combinação Cinco Para uma Porta Aberta Ele quer Que o salão Esteja Aberta Ou seja No mínimo Uma porta Aberta Então Combinação Cinco por um Ou Combinação Cinco por dois Se tiver Duas portas Abertas Ou Combinação Cinco por três Se tiver Três portas Abertas Ou Combinação Cinco por quatro Se tiver Quatro portas Abertas Ou Combinação Cinco por cinco Se tiver As cinco Portas Abertas Veja que ele fala Que tem que estar Pelo menos Uma porta Abertas Como aqui Nós estamos falando De ou Regra do ou Então nós vamos Somar As combinações Veja que fazendo O cálculo Combinação Cinco por um É cinco Cinco por dois Dez Cinco por três Dez Cinco por quatro Cinco E cinco por cinco Um Cinco Quinze Vinte e cinco Trinta Com um Trinta e um Esta deverá ser A resposta Desta questão Subjetiva De combinação Fomos para a questão Trinta e um Da nossa apostila Oito Uma questão Da UESB Universidade Estadual Sudóis de Bahia Consultex Uma boa questão De análise Combinatória E uma turma De quinze Estudantes Sendo oito Rapazes Sete Moças Sabe-se Que o rapaz A E a moça B Fazem parte Dessa turma Um rapaz A E uma moça B Faz parte Desses quinze Estudantes Pode-se concluir Que o número Máximo De grupos Com três Rapazes E duas moças Que se pode formar Veja Que eu quero Três Rapazes Veja E Ó Cuidado Duas moças Até então Sem problema Veja agora O problema Incluindo o rapaz A E excluindo B Se vai Incluir O rapaz A Então Veja que Desses três Rapazes O rapaz A já Está aqui Como são Oito Rapazes Subtraindo O rapaz A Que já Está incluso Ficariam Sete Rapazes Para Duas Vagas Uma Combinação Sete Por dois Visto Que a Ordem Não Altera E Duas Moças Veja Que aqui Não tem Ninguém Fixo A única Que é Salva Que a Moça B Não Vai Como nós Temos Sete Moças Minus A Moça B Ficaria Seis Para Duas Vagas Uma Combinação Seis Por dois Visto Que a Ordem Não Altera Estamos Falando De Combinação Veja que Eu tenho A Combinação Sete Por dois Vinte Um E a Combinação Seis Por dois Quinze Se é Esta Condição Três Rapazes Onde A Está Inclus Duas Moças Onde B Será Excluída O Conectivo I Indica Regra Do I Combinação Sete Por dois Vezes Combinação Seis Por dois A Resposta Poderia Ser Assim Como Como a Combinação Sete Por dois Vale Vinte Um E seis Por dois Vale Quinze Vinte Um Vezes Quinze Dá Trezentos e quinze E esta Será Resposta Final E a Alternativa Correta Será A Zero Três Questão Trinta e Três Da Nossa Apostila Também Uma Questão Da Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia O ESB A Câmara Municipal De um Pequeno Município Tem Exatamente Treze Vereadores Três Vereadores Donde Oito É da Situação Apoia O Prefeito E Cinco Seria Da Oposição Contra O Prefeito Veja Que ele Quer Uma Comissão Uma Comissão Já Subtende Que É uma Combinação De Três Vereadores Da Situação E Cuidado Com o Conectivo E Dois Da Oposição Desculpe Quatro Da Oposição Ele Quer Fazer Comissões Com Três Da Situação E Quatro Da Oposição Com Base Das Informações Pode Afirmar Que O Número De Condições Distintas Será Igual A Três Da Situação Combinação Oito Por Três Vezes Porque a Regra Do I Combinação Cinco Por Quatro Que Quatro Da Oposição Veja Que Pela Regra Do I Vamos Multiplicar Combinação São Oito Oito Três Cinquenta E Seis Cinco Por Quatro Cinco Cinquenta E Seis É Cinco Duzentos E Oitenta Esta Deverá Ser A Resposta Zero Um Será A Alternativa Correta Vamos Para a Questão Trinta E Oito Da Nossa Postila Oito De Análise Combinatória De Quantos Modos Podemos Ordenar Dois Líder De Matemática Três De Português E Quatro De Física Veja Que Eu Tenho Matemática Português E Física Aqui Haverá Uma Permutação Entre Eles Porque Não Diz Que É Nesta Ordem Mas Os Líder De Matemática Tem Líder Um Dois Permutação De Dois Entre Eles A Mesma Coisa De Português Permutação De Três A Mesma Coisa De Física Permutação De Quatro Permutação De Três Entre Os Livros Que São De Matemática Português E Física Poderia Ficar Português Física E Matemática E Assim Por Adiante Vezes Porque Nós Estamos Falando Conectivo I Permutação De Dois Permutação De Três Permutação De Quatro Veja Que a Resposta Poderia Ser Isso Permutação De Três Três Fatorial Dois Fatorial Três Fatorial Quatro Fatorial A Resposta Também Poderia Ser Assim Três Fatorial Seis Dois Fatorial Dois Três Fatorial Seis Quatro Fatorial Vinte Quatro Multiplicando Tudo Três Vez Duas Seis Vez Dois Vez Seis Doze Vez Seis Setenta E dois Multiplicado Com Vinte Quatro Resposta Desta Questão Vinte Oito É uma Questão Subjetiva E esta Será A Resposta Estamos Chegando Aqui Agora Ao Final Do Terceiro Vídeo De Hoje Tchau Tchau Tchau